Olá, você sabia que a finalidade de um cristal muda de acordo com a sua cor e que essas cores formam grupos? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e nesse vídeo eu vou falar sobre os grupos dos cristais. Cada cristal faz parte de um grupo e cada grupo tem uma finalidade específica de acordo com a cor do cristal. Como nós sabemos dentro da cromoterapia, cada cor tem uma vibração e essa vibração infere algum tipo de propriedade nos cristais, mas que este não é o único elemento. Além das cores, nós temos também a malha geométrica própria de cada cristal. Então, embora cada cristal faça parte de um grupo, as suas finalidades também são diferentes de acordo com uma malha geométrica que constitui cada cristal ou cada pedra. Então, vamos conhecer agora quais são os quatro grupos principais de cristais. Para começar, vamos falar dos cristais energéticos, que são aqueles que ajudam a aumentar a energia vital, o magnetismo pessoal, a coragem, a disposição e a sensação de poder pessoal. Nesse grupo, estão os cristais vermelhos, amarelos ou em tons de laranja, cinza ou preto. Apesar de serem excelentes energizadores e ajudarem a conectar com o momento presente, com o estado de aqui agora, devem ser utilizados com moderação, especialmente por pessoas que são ansiosas, impacientes, pessoas com tendência à raiva, agressividade ou pessoas que têm problemas de pressão alta, distúrbios sanguíneos e má circulação, pois estas pedras podem potencializar estes aspectos. Os cristais harmonizadores são aqueles que têm o potencial de reequilibrar a energia vital, auxiliando no restabelecimento da saúde, auxilia também no autocontrole, no sentimento de cooperação e ajudam a restaurar a alegria de viver. Neste grupo, estão os cristais em tons de violeta, rosa ou verde e este grupo não tem contra indicação. Esses cristais nessas cores podem ser utilizados sempre que a pessoa deseja buscar o reequilíbrio energético. O próximo grupo de cristais são os cristais purificadores. Os cristais deste grupo têm a capacidade de realizar uma limpeza energética e, por esse motivo, eles ajudam a restaurar a nossa proteção energética, especialmente em relação à nossa saúde, promovem calma, relaxamento, tranquilidade, sensação de bem-estar e promovem trocas saudáveis. Os cristais deste grupo são aqueles em tons de azul ou roxo, mas esses cristais, especialmente os de tom azul claro, eles devem ser utilizados com cautela por pessoas com depressão, desmotivação, frigidez, constipação, gripes e resfriados, ou seja, estados de baixa energia, porque podem piorar esses estados. E, finalmente, temos o grupo dos cristais mestres, que são os cristais de rocha ou cristais hialinos, como são conhecidos, que são cristais de quartzo com transparência puríssima. Esses cristais podem ser usados para reequilibrar qualquer esfera e ajudam a ampliar a capacidade de outras pedras, potencializando o processo de reequilíbrio energético. Sabendo a qual grupo os cristais pertencem, é possível escolhê-los de acordo com as habilidades que cada um desenvolve na sua aplicação terapêutica. Então, por esse motivo, a informação deste vídeo é tão importante. Se você sentir que está, por exemplo, com a energia em baixa, você sabe que pode recorrer a um cristal de cor vermelha, laranja ou amarela, para restaurar a energia. Se você sabe que precisa de um cristal que promova um reequilíbrio, especialmente na esfera da saúde, nós sabemos que podemos utilizar um cristal verde, por exemplo. Então, de acordo com aquilo que você está trabalhando, você pode adequar essa informação para fazer as melhores escolhas e ajudar a recuperar o seu sistema energético através do uso dos cristais. Eu espero que tenham gostado, eu espero ter ajudado e eu volto então em um próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!